Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a Tu a imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha, uma canta de Senhor Grande ousa és Tu, grande ousa és Tu Então minha, uma canta de Senhor Grande ousa és Tu, grande ousa és Tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar com vívido esplendor Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou o meu amor Então minha, uma canta de Senhor Grande ousa és Tu, grande ousa és Tu Então minha, uma canta de Senhor Grande ousa és Tu, grande ousa és Tu Olha as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu plantaste cada pé Recordo a cruz, um leio tão cruento E no Teu fim, um leio tão cruzinho E no Teu fim, um leio tão rápido Mãe, uma canta de Senhor Grande ousa és Tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando penso que tu não poupaste Teu filho amado por amor de mim Meu coração que nele tu ganhaste Transborda, ó Pai, de amor que não tem fim Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando Cristo amado meu Voltando-me é dos céus O povo seu buscar No lar eterno Eu quero jubilando A tua santa Da face contemplar Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Sou